A subsédio do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, Sindhute, realizou uma reunião de trabalho em Araçuaí na sexta-feira, 12 de abril. Durante o evento, foi feito um histórico das lutas e conquistas da entidade. A subsédio do Sindhute em Itaubim propôs um diálogo com os profissionais da educação na última sexta-feira na Câmara Municipal Local. Além de Araçuaí, participaram do evento servidores educacionais das cidades de Itaubim, Coronel Murta, Virginda Lapa e Genipapo de Minas. Na ocasião, a coordenadora-geral do Sindhute, Beatriz Serqueira, discutiu questões importantes como a situação dos efetivados pela Lei Complementar 100-07, a nomeação imediata dos concursados, aposentadoria dos servidores, precariedade no atendimento do IPSENG, regulamentação de um terço da jornada para a hora atividade e outras conquistas importantes de ações judiciais ajuizadas pelo Sindicato em defesa dos servidores filiados. Posso garantir que foi bastante produtivo o diálogo entre nós, profissionais de educação, e a coordenadora do nosso Sindicato, Beatriz Serqueira. Ficou evidente que precisamos nos reunir mais e manter a nossa identidade de classe, para não deixarmos que nossos direitos conquistados se transformem em punição. Afinal, Minas Gerais é o único Estado em que a lei federal que institui o PIS salarial nacional transformou-se em subsídio. Somos a única classe que recebe sobre esse sistema de remuneração com perdas de direitos e vantagens. Na pauta da reunião, também houve muitos questionamentos sobre o cumprimento do projeto de lei federal 3461-2012, com regulamentação de um terço da jornada de hora atividade do professor, processo este que é considerado uma vitória do Sindicato em defesa dos profissionais da educação. A falta de infraestrutura adequada tanto para alunos quanto para professores tem gerado profissionais desmotivados, entre outras situações de flagrante desrespeito. Também o projeto de lei 3461-12, que é uma vantagem que contempla parte da jornada de hora atividade do professor, fora da sala de aula, tornou-se motivo de insegurança e de dúvidas. Porque, ao mesmo tempo que nos oferecem melhores condições de trabalho, onde nós podemos preparar, planejar melhor nossas aulas, interagir com os colegas, e investir na nossa qualificação profissional, em algumas escolas, essa organização de jornada de trabalho ficou sobrecarregada. Então, vamos usar do bom senso? Afinal, somos todos profissionais de educação. A coordenadora do SINDIUT finalizou a reunião, concluindo que a educação mineira que se vê hoje nas escolas é muito diferente do que é anunciado pelas propagandas e informes publicitários do governo do Estado.